Eu quase desisti de ser candidato, fui no meio da campanha em 2006, eu não desisti, meus amigos não deixaram e eu fui eleito. Quando eu vi o deputado, eu olho, tinha um monte de miliciano, um monte de criminoso na Assembleia Legislativa como deputado que nem eu. Amigo, nessas horas, você tem que entender para que você está no mundo, entendeu? Se é de passagem, de fantasia ou se tem uma razão de ser. E ali, na hora, tem uma coisa chamada dignidade. Eu não podia, diante da memória do meu irmão, diante da dor do meu pai, diante do que eu vivi, eu não fazia o que eu fiz. Eu não tinha esse direito, a não ser que eu renunciasse, que eu saísse. O primeiro projeto que eu apresentei foi o projeto da CPI das Milícias.